Em uma semana de alta volatilidade, o dólar chegou a bater 4,20. Aí depois, nessa sexta-feira, a moeda caiu 1,8% e acabou ainda acumulando uma queda na semana. Para entender o que aconteceu, é só continuar aqui. Eu sou Mariana Ribeiro e esse é o Poder 360 Explica. A verdade é que o real sofreu pressão de todos os lados nessa semana. Lá no cenário externo, a gente viu o dólar ganhando valor sobre diversas moedas. É só olhar aí para a Argentina, para a Turquia e ver que o problema não foi só com a gente. O mercado já está há algum tempo olhando o que está acontecendo lá nos Estados Unidos, observando principalmente os efeitos da guerra comercial e do aumento dos juros. Mas a instabilidade que a gente viu nessa semana aqui foi acentuada pelos nossos vizinhos. A moeda da Argentina despencou e o Banco Central do país aumentou os juros de 45% ao ano para 60% ao ano. O alívio só veio nessa sexta-feira com a notícia de que o país está negociando um novo acordo com o FMI. E esse foi justamente o primeiro motivo que ajudou o real a se valorizar nessa sexta. Mas toda essa instabilidade que a gente está vendo aí fora é acentuada porque a gente está passando por um processo eleitoral. A verdade é que os investidores estão decepcionados com as pesquisas que estão mostrando que o candidato do PT tem uma grande chance de chegar no segundo turno e o candidato do PSDB, Geraldo Alckmin, pode acabar não chegando lá. E aí a gente chega justamente no segundo motivo que ajudou o real a se valorizar nessa sexta. Os investidores estavam aí na expectativa da sessão extraordinária do TSE que julgou a candidatura do ex-presidente Lula. E esse sobe e desce que a gente viu aí nessa semana deve continuar ao longo de todo o mês de setembro. Até porque o cenário como ele está hoje não dá nem para vislumbrar o que vai acontecer aí no desfecho da corrida presidencial. E aí